Salve, salve, rapaziada! Como é que cês tão? Tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui, dessa vez só, milhares de começar esse vídeo. Vamos começar esse vídeo aqui da seguinte maneira. Guys, eu queria muito agradecer a vocês, do fundo do meu coração, cara, vocês me ajudaram a comprar praticamente um PC novo, literalmente, guys. Todo mundo fortaleceu nas lives, nos vídeos, tudo, etc, fechou? Vocês me ajudaram a comprar o processador, rapaziada, Ryzen 5 5600X. Vocês me ajudaram a comprar o... eu comprei o cooler também do processador, entendeu? Porque tinha que ter um cooler novo, o cooler é um... cara, air cooler G800RGB. Ah, não sei que cooler é isso aqui não, mas foi... era um cooler bom, entendeu? Beleza, vocês me ajudaram a comprar a placa-mãe, cara, uma Gigabyte B550, acho que é só B550MK, cara. Acho que é isso mesmo, não sei, é isso mesmo, mas ela aguenta o processador. E vocês me ajudaram a comprar essa belezinha aqui também, rapaziada, vocês não, né? O Márcio, Márcio, cara, que Deus te abençoe muito, muito obrigado, velho, muito obrigado demais. Que Deus te abençoe muito, mano. Me ajudou demais a comprar essa belezinha aqui, rapaziada. Uma RTX 3060 de... 12GB? Eu acho que é isso mesmo. Ela tem 3 fãs, a placa de vídeo é gigante, cara, e ela chegou. Agora nós estamos com o negócio todo completo, rapaziada. Já resolvemos alguns problemas que deu na placa de vídeo, etc. Eu instalei e tal, eu tava dando um FS bom e o PC tava desligando. Já resolvemos, levei na manutenção, resolvemos tudo bonitinho, naquele jeitão, fechou? E rapaziada, sério mesmo, cara, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Do fundo do meu coração, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, cara. Vamos fazer isso aí, vale a pena. Vamos criar o melhor conteúdo pra vocês, vamos ensinar todo mundo. Vamos fazer o negócio ficar cabuloso. E também, rapaziada, vamos se inscrever no canal pra ajudar o canal a crescer novamente. Pra ajudar o Tareba a chegar chegando com dois pés na porta naquele jeitão, fechou? É a carambite de pobre isso aí. Pera aí, Sarubates, cara. Eu aprendi o negócio jogando Premiere. Tem que ver e tal, sabe? Dois banana. Deixa o RN. Dois banana. Vai, matou dá, matou dá. Cachão, Cachão, Cachão. Tem um Cachão. Tem um Cachão, tem um Cachão. Tem um Cachão. O outro é onde? O outro deve estar vindo o Costa mandando aí, Span. Ah, eu vou pegar ele. Opa! Eu quero essa aqui pra mim. Eu quero essa aqui pra mim. É. Ó o RM, pô. O RM tá como? Rando, sabe o que você é quatro? Deve ser esse. Deve ser esse. Ah, é. O hashtag é engraçado. Como é que é o nome? Astralis. O hashtag dele. É como é o nome, hein? Papai Eco. Isso aí é o nome. É, eu tentei, mas eu tava com uma puta. Sobe, é difícil de matar. Cadê o último? Ele deve estar indo lá, hein? Ele deve estar indo lá, hein? Banana. Oxi. Tá bastante patente isso aqui, velho. O moleque tá meio todo com o corpo aumentado pra fora. Mano, é, patente de baixo mesmo. Tem um moleque começando o hotspot de Zupiru. É que na Dash, tipo, não é os caras que vendem. É que você coloca pra vender, tá bom? Ah, entendi. Entendeu? É tipo... Caraca, mano. É muita mira, filho. Moleque, o pessoal tem muita mira de Igor nesse jogo. Eu tinha visto o cara de costas ali, eu nem matei, mano. Eu não achei que era boneco. Confundi, mano. Tipo, é que pode ser. É que você não olhava a ativação da... É, eu não olho mesmo, não. Só faço o movimento. Aí. Tem NIP, tem NIP. Mano, os caras só fiam escondidos, cara. Olha o PP, safado. Olha o safado. O sotaque é feio demais. A bala entra muito fácil no CS, velho. Olha, no valoras, não pega nem f... Caraca, do nada. Vai encheu um... Sei lá, mano, que é a sender smoke. O que mais matou, eu tinha matado dois. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Caraca, tem uma P90, 2 milhões de distância me atirando Fiz mal cacetei da caverna Hans, vou fazer a banca, fazer a banca, espera, espera 1, 2, 3, 1, 2, 3, baguei, 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 baguei Não dava, molassava já tinha que poder Espera Hans É bom Vai atacar a costa, 100% Eu vou atacar de kill também Oh, meu pé está lisinho Tá Boa Boa, acertei Caraca Amassado Caraca 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 Usos aqui no apartamento Eita, perdidão o ultimo Achou Aí ó, pega o spray, pega o spray Senta o spray nele Vai Os caras só estão atingindo correndo Mas é, é o meta Eu não gosto desse meta não Pô, nós é muito tarado de kill Eu vou apeastar, eu vou plantar não Deixa que o verde planta, ele faz a boa O cara deu a volta de nós PP Olha lá Escortou lá Ah, desse negócio, correr aqui O cara acertar de correr Não é disso não Ah, paranda Red, red Tinizei atrás de kill, aqui veio pra mim Eu e o Shaolin E minha faca Aham Puxa Puxa Tentei muito o moleque ali, sacana Sacana Ah, é hora da P90 Nossa, eu vou dar uma porrada nesse moleque meio aqui Cara, ele nem vai clicar, quer ver? Vai dar um HF e MEGAI vai matar MF de novo wear a Puxa 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 Correndo aqui no tapete, mano Os cara tão abrindo assim, tipo, no p*** velho Ó, ó o cara cortando no meio aí velho Toma Tem um caverna, parece que é um caverna Ah, ele me deu bala correndo Caverna último Caverna, ele vai abrir Os cara não tem medo de dar cara no jogo Nossa, eu vou matar esse menino na caverna aqui, de raiva Olha, só pra ele parar de desrespeitar Mano Caraca, o Rafa sai correndo demais, não dá pra tocar seu coelho Ele é bom, ele é bom Você precisa Abre junto Alpe Não tava com uma Alpe Carra, olha o Melo subindo tapete, cara Vai lá, Taro Ele vai subir não, tá com medo Eu vou, eu vou ajudar o cara a bê lá Eu vou ajudar o cara a bê lá É bê pra c*** Na caverna aí que o cara não pegou Quer bug pra comer smoke, PP? Quer bug? Ah, sei lá só Vai lá então, eu vou bagar pra você comer smoke, vai lá, vai lá Peraí, peraí, peraí Fala, cadê a bug? Peguei Ele caiu, véi Ele caiu, véi Ele caiu, véi Ele caiu, véi Tá nesse smoke ainda, tá? Eu acho que ele tá Tá aqui não, vai lá no último Eu taquei, foi smoke, PP Eu sei O negócio é 4 e vazou Nossa O negócio é 4 e vazou Tá parei, tá parei Tá parei, eu acho Eu vi ele caiu no Xuxa É, deu a volta Nip Eu sabia que ele ia dar a volta Eu avisei Ah, pelo amor de deus Eu vou abrir matando Nossa Tá meado, tá meado Tem M4 Ah, vou dar mais uma bala aqui Tá com M4 Toma Você tava correndo, velho É, ué Voltou, voltou Não, você tava correndo Não, você tava correndo Não, você tava correndo Esse aí, você não passou Abre o meio aqui, Hans Vai, vai, vai O JP tá com muita confiança Sai no meio, Hans Meu Deus, o Hans é perdidão Tá, vai Achei que ele ia comer não Eu já vi esse filme antes, hein Mas eu tenho que ganhar aqui Não precisa vencer 7 Tá inferno, né? Aham É o que?